hoje não parou mas não tem o meu nome está pode na sua corrente me chama de herói do diamante pra mim abertina sobre mano tudo bom com vocês bem vindo ao canal mano eu tô aqui de volta e mano eu vou estar ensinando aqui pra vocês é como tá fazendo vocal do teto aqui no félix tudo mobile mano mano félix tudo mobile mano mano se você curte esse tipo de vídeo se inscreve no canal deixa o like mano assim mas você vai estar me ajudando muito ligado e aqui mano já tá a letra como vocês podem ver ele também tem um bitzinho né mano um bitzinho mano muito bom o bitzinho da neto tá ligado mas não deixa muito alto pra vocês aí mas é um bitzinho muito bom tá ligado então ó vai deixando o like aí mano porque vocês vão sair daqui muito profissional é isso aí profissional tá ligado e agora mano eu vou tá gravando as vozes aqui tá ligado vou gravar as vozes aqui e já volto dois mil anos depois então mano foi assim que ficou tá ligado já gravei tudo desassincronizei tudinho aqui mano já tá tudo certinho e ficou assim mano então mano falta só fazer a mixagem tá ligado fazer a mixagem aqui mano que é agora tudo vai mano isso aqui vai ficar muito bom tá ligado então mano já vai deixando seu like aí mano que eu sei que você tá gostando tá ligado então mano agora vamos fazer a parte da mixagem tá ligado então mano vamos pra parte mais importante que a mixagem tá ligado é na primeira voz tá ligado a mixagem que eu fiz na primeira voz aqui é foi um alto pit tá ligado do FL aí tá ligado nessas configuração o bit tava em menor tá ligado bem menor tá ligado coloquei aqui já é nessa configuração aqui do outro pit é e aqui eu coloquei um equalizador tá ligado nessas configuração aí que vocês estão vendo mano aqui também tem um um jeito tá ligado quer tá meio que aumentar sua voz e abaixar os ruídos tá ligado meio que isso aí aqui entendeu vocês vão entender tá ligado que é o novo plugin aí do FL se você quiser eu postei no vídeo de como tá baixando aí esse novo FL mobile aí mano e também aqui ó tem um reverbzinho tá ligado nessas configuração aí ó olha aí mano e faz aí vai mexendo tá ligado vai ficar bom mano vai ficar bom tá ligado e aqui ó tem um trance delay tá ligado que tá no 3 barra 4 e tá nessas configuração aí aqui também tem um compressor aqui eu dei um ganho aqui um pouquinho no level tá ligado aqui ó tá um pouco melhor e tem uma fx tá ligado um que é um limite um fx limite tá ligado que é para nivelar tá ligado eu nivelei tudinho tá certinho aqui e agora aqui ó na segunda voz aqui na segunda voz mano aqui que é usar de livre tá ligado eu coloquei um auto-tune nessa configuração deixei tudo sem aqui ó é sempre colocar a nota tá ligado que a próxima pra mim vai lá tá ligado tá ligado aqui ó tá não tem um gráfico aí que tá ligado nessas configuração aqui abaixei um pouco aqui tá ligado e aqui também tem um um compressor eu dei um ganhozinho aqui nele mesmo bom tá ligado que é para aumentar um pouco aqui não deve tá nessas configuração aí ó e aqui também tem um choro está ligado um choro aí mano para essa configuração e por último aqui tem um multi fx que é com um pane espinho tá ligado para ficar passando de um lado aqui ó e aqui ó e aí